Salve salve rapaziada, videozinho de hoje é uma coisa que muita gente pede. Como aí no canal a gente sempre tá jogando de VIP, de Sheetec, de Cyborg, só essas armas exóticas aí e tal. O pessoal sempre comentar, mas por que não jogar WAGL e tal. Aí rolou um desafio na live que o pessoal me pediu pra jogar uma partida aí no WAGL e até que saiu uma partidinha legal, deu pra eu dar umas balas boas. Mas lembrando rapaziada, eu não sou uma pessoa que gosta de jogar WAGL. O meu gosto pelo Crossfire sempre foi essa parte mais for fun, antigamente era jogar salinha, depois virou jogar beta e que por fim virou jogar ranked. E sempre nessa pegada, jogando de VIP, jogando com tudo de apelão que tem no jogo. Mas é gosto, respeito quem gosta de WAGL, respeito quem joga de VIP, cada um joga o jogo do jeito que curte. O importante é se divertir. Eu espero que vocês curtam a gameplay, deixa o likezão aí pra fortalecer e não esquece de se inscrever no canal pra dar aquela moral, beleza? Bora lá. Cara, espero que esse cara aí seja do meu time, não tá velho, vai jogar de EVO contra, mano. Kajimeus, desbo? Desbo, hoaxe. Desbo, hoaxe. É, rapaziada, acho que a live vai ficando já já por aqui, hein, velho. Tô escutando só o barulheiro de temporal ali, velho. Começando a ventar muito aqui. Ah, mais um jogando de EVO, cara. Que bom que eu fico só um pouquinho cego, velho. Pode desplantar. É, o desplantamento, Hidan, pô. Aprendi com o VT, mano. O cara teleportou, velho. É muito estranho ter uma personagem que não carrega automático, tá ligado? Tô acostumado a jogar só com a Roxana. Onde cê mora? Blumenau. Provavelmente mês que vem, PDR. Vem se que vem já? Eu acho que sim. Vou deixar roxar. Hum, 90 dele, velho. Esses sprayzinhos de AK não tem encaixando muito, não. E aí, vou aqui. 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 Procurando o ZP mais barato, o Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal, oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento, incluindo a especialidade deles, os jogos. O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. Experiência de compra fácil e segura. E tem mais. Use o cupom Keeway ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional. Válido para bônus de primeira recarga. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Bem-vindo aí. Qualquer dúvida que tiver, mano. É só perguntar, velho. Obrigadão, mano. Ano passado, acho que mandei uns 400 conto. É, ano passado tu fortaleceu uns pins aí para sorteio, eu lembro. Valeu, Fezinho, tamo junto. Ai, cara. Eu esqueço que a bang aqui, tipo, no WAGL, a bang fica, tá ligado? Ela não só pisca. Ela não só pisca, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Já viu passando, ele vai achar que eu fico aqui para casa. Eu vou ficar aqui, essa posição de Niba que eu gosto. Eu espero que se você vier pelas costas, pise isso. Mas essa bang não vai dar não, cara. Pô, é muito tempo cego, mano. E aí, Salomão, beleza? Valeu pelos piques aí, ô, Hawks. Isso aqui é coisa de safado. Aí, ó, WAGL, terminamos 16 para 3, pô, tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.